Esse vídeo é uma realização do projeto Mulheres em STEM 2D e será narrado por Silvia Nunes, doutoranda em Astrofísica Nuclear no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Quem é Katie Bauman? Katherine Bauman, nascida em Indiana, nos Estados Unidos, em 1989, é uma pesquisadora e professora da área de Ciência de Computação no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Graduou-se em Engenharia Elétrica na Universidade de Michigan e conquistou seu mestrado e seu doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Mas Bauman não parou por aí, continuou seus estudos com um pós-doutorado na Universidade de Harvard, juntando-se à equipe de imagens do telescópio Event Horizon. Foi devido à pesquisa desenvolvida em seu pós-doutorado que Bauman veio a se tornar mundialmente famosa. Ela liderou o desenvolvimento de um algoritmo que foi utilizado para criar a primeira imagem de um buraco negro na história. Se interessou? Siga nosso projeto. Falamos sobre várias mulheres inspiradoras como essa para incentivar a participação de todas e todos nas áreas de estudo. Estamos buscando ampliar nosso impacto. Toda vida bem-vinda. Obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto